Opa, eu sou o Alexandre Matias, estou começando aqui mais uma entrevista da minha série de retrospectiva de 2020. Sai 2020, temos aqui o grande André Graciotti. Fala, seu André. E aí, beleza? Como é que está aí nesse virada de ano? Estamos indo, né? Vamos ver se acaba logo esse ano. É engraçado, a gente vai te ver no novo como muito essa... Ah, agora como um momento de virada, como se fosse diferente depois, né? Mas a gente sabe que não vai mudar muita coisa, no fim. Especificamente 2020 para 2021, né? Se os outros anos ainda tinham uma pontinha de esperança. Ainda dá para fazer aquelas resoluções de ano novo que dizem respeito a você mesmo, né? Ah, vou emagrecer, ah, vou começar a fazer um exercício, vou aprender um novo idioma, né? Afinal de contas, sabemos que teremos tempo ainda pela frente. Infelizmente, vamos viver um bom tempo em quarentena. Quem está conseguindo se segurar em quarentena, né? Parte, inclusive, dos nossos amigos, pessoas que têm pensamento progressista, está cada vez mais cedendo para a tentação de estar aglomerado. Mas aqui seguimos enclausurados e, agora especificamente, lembrando desse ano que, por mais que a gente tenha se referido a ele como atípico, bizarro, estranho, foi um ano horroroso, né? Foi um ano de merda, né? Não tem o que falar, né, cara? Um ano que vai ficar marcado para a vida da gente, por essa vida. É, não, e acho que está sendo especialmente melancólico, né, o final desse ano, porque está caindo muitas fichas para todo mundo. Muitas fichas, assim. Tanto em relação a essa virada de ano, como se fosse uma... Ano que vem vai ser tudo diferente. Tinha essa narrativa na mídia, no turismo, vendendo passagem. Compre agora e viaje só o ano que vem, sabe? A gente foi construir essa narrativa de esperança, não, ano que vem vai ser diferente. E acabou o ano, a gente está vendo que não vai ser diferente, sabe? A gente vai ter que aturar isso, assim. E a gente está tendo que virar essa chave na nossa cabeça agora, nesse fim de ano. E isso está sendo muito melancólico. E passar Natal e Ano Novo ainda cheio de restrição, ainda se restringindo contra pessoas. Então, eu estou sentindo uma vibe muito melancólica de todo mundo, assim, de estar passando por isso. E porque finalmente caiu essa ficha, sabe? A gente vai estar com isso por muito tempo. E a gente tem que aceitar isso, sabe? Não adianta ficar projetando uma coisa em ser otimista. Não pode ser muito idealizador, sabe? Esperançoso de uma forma idealista e que não contribui para nada. A gente só vai ficar decepcionado, sabe? É, mas eu acho que, assim, né? Depois a gente até se aprofunda tanto nos aspectos maus e bons esse ano, mas eu queria primeiro deixar registrado aqui que uma das boas coisas desse ano foi ter conseguido finalmente colocar em pé esse projeto que a gente começou no ano passado, né? Começamos presencialmente dando um curso sobre vacural, parasita e outros filmes que falavam dessa relação de classes aí entre diferentes filmes, né? E a gente fez esse curso em novembro do ano passado, foi isso? Novembro, às 40 do segundo tempo, hein? Às 40 do segundo tempo. E já chamava-se ensaio porque tinha essa predileção por esse formato que vamos chegar um dia nele, né? De, tipo, ter ensaios propriamente ditos. A gente brinca aí internamente que os cines-ensaios de hoje são apenas os ensaios dos futuros cines-ensaios. É, exatamente. Em 2021 a gente deve ter algumas mudanças nesse sentido, né? Mas ainda nesse processo, mas queria deixar aí o agradecimento público aí para o André por ter feito companhia aí todos esses dias e, pô, não só os papos sobre cinema que vocês acompanharam, vou até deixar a playlist aqui na descrição desse vídeo para quem não acompanhou. E também a gente conseguiu dar dois cursos, né? Além do cines-ensaios, a gente fez um curso sobre a fase de ouro do Tarantino, que é do Bastardos Inglórios até o... Era uma vez em Hollywood. E também um outro curso sobre o fim do futuro, sobre a distopia da ficção científica a partir dos anos 80, como elas acabaram prevendo o mundo que a gente vive em 2020. E tem promessas aí, né? A gente já fez essa promessa em público de fazer mais cursos, cursos do cines-ensaios no ano que vem. Então, só puxando esse gancho aí, fazendo a propaganda e aproveitando e pedindo para você que está chegando agora, assina o canal, aperta o sininho, sempre tem novidade aqui, dá o like se você gostou do vídeo, comenta aí também, espalha a palavra, porque acabou o papo de cinema, pelo menos relativo ao cines-ensaios a partir de agora e voltamos aí a devagar sobre 2020, mas vamos ficar um pouco ainda no âmbito da cultura. queria que você falasse um pouco como é que foi o teu dia-a-dia em relação à cultura. E aí, tá, uma vez que não se pode mais ir para o cinema, não dá mais para ir para show, não tem mais festa, como é que você acabou lidando com isso? Baixando o filme a rodo. Não, esse ano, eu te falei, a gente falou no último programa aqui, eu bati meu recorde de filmes no ano, eu assisti o dobro de filmes do que eu costumo ver. Minha média é 90, 100, eu já estou em 210 e ainda tenho dois filmes para ver que até amanhã ainda não vou assistir. Então, vi muito filme. Assim, eu nunca tenho problema de me ocupar. Eu acho que muita gente sofre de ficar em casa, mas eu estou sempre ocupado e arrumando coisa para fazer, vendo filme, jogando videogame e fazendo música também. Acho que foi um ano muito produtivo para mim em relação à música, eu consegui fazer muita coisa. Também faço a minha forma de cura, assim, também, sabe? Foi o meu processo de lidar com isso também, em ocupar a minha cabeça com essas atividades criativas, sabe? Aumentou a leitura? Não, a leitura diminuiu. É, a leitura tem essa coisa da concentração, né? Três livros pela metade, assim. É, porque é isso, eu paro as coisas e já está tarde. Eu vou ler antes de dormir, mas já estou com sono, sabe? Acho que as telas tomaram muito conta, assim, porque acho que quando a gente tem uma rotina fora de casa, a gente acaba se organizando um pouco na nossa agenda com o que... Tanto que a gente dedica a atenção a certas coisas. Agora, se a gente está 100% em casa, as telas dominam o tempo todo, né? Então, se eu vou... E eu te falei também, foi um ano que eu consumi muito YouTube, até assinei YouTube para não ter mais aquelas porras de anúncio, assim, porque eu consumo muito. Você não ouve a música do iFood? Nossa, não. Anúncio do YouTube é insuportável. Eu estou quase cedendo essa pressão psicológica. Não, e como eu pago o Google para ter espaço no Google Drive, eu tenho direito a três meses, eu acho, gratuito. Tem um lance assim. Então, eu já assinei. E é ótimo. Tipo, se eu estou na cozinha fazendo comida, está rolando um vídeo, um podcast, alguma coisa, aí eu paro, assisto, aí eu vou lá, assisto um filme, eu vou lá, vou no computador fazer alguma coisa, acabou o dia. Já acabou, sabe? Então, leitura foi prejudicada nesse sentido. Eu acho que muita gente comentou a questão da leitura. Claro que isso tudo que você está falando leva em consideração, mas tem muito o aspecto do... A gente está vivendo essa série de inseguranças, incertezas, que é uma coisa que faz... Tem a coisa da leitura fragmentada das redes sociais, que a gente está desacostumando a ter uma leitura mais aprofundada. E o mesmo pode ser dito em relação a filmes, e séries e clipes de YouTube em relação a filmes. Tem gente que não aguenta, mas não. Filme tem duas horas, não quero ver, né? Ah, não, esse filme é muito parado, né? Mas assiste uma série de 40 horas, não tem problema, né? A gente já falou disso, inclusive, no ensaio. E isso, assim, até queria abrir esse parênteses, né? Porque você assiste série, além de assistir esse filme, você ainda encontra tempo para assistir série. Mas eu sempre falo, eu seleciono muito. Eu não começo qualquer série. Tudo bem, tá? Ah, vou ver o que está passando. Eu leio antes. Tudo bem, mas se a gente for levar em consideração a quantidade de tempo que você gastou com série, é bem provável que você chegou a um filme por dia, não? Você assistiu mais de 100 horas de séries. Com certeza. Mesmo que eu tenha assistido menos que a maioria das pessoas, né? Mas é isso, eu ouvi mais filmes. Mas é isso, mas também a coisa da leitura, eu leio também muito no celular. Eu leio sites, artigos, textos, críticas, acho que também conta como leitura, né? É, conta, mas aí não está nesse mesmo lugar do livro, do romance. Não, claro. Está na leitura extensa, saca? Uma das coisas que... Eu tive isso, assim, esse problema de... Ah, beleza. Tem agora que... Eu já falei disso aqui, inclusive, né? Eu tento... Faço a brincadeira comigo mesmo, né? Na época que eu tinha dinheiro, que eu ia numa livraria, comprava três ou quatro livros, e eu sabia que dois daqueles livros eu não ia ler naquela época. Então, brincava que eram presentes para mim no futuro. E tem muitas coisas, tanto disco, livro, DVD, que eu tenho até lacrado hoje. Não é, pô... Nossa, cara, você comprou, tem dez anos que você comprou isso aqui, como é que você não abre? Cara, vai chegar uma hora que eu vou abrir. Tem um momento disso. E aí, quando chegou a quarentena, eu falei, bom, agora é a hora de botar a leitura em dia, aquele tanto de livro que está na estante ali, dizendo, ah, me lê, me lê, me lê, e aí começo a ler e não consigo. Começo a ler e não consigo. Por quê? Porque eu estou acostumado com essa leitura fragmentada das redes sociais, uma coisa que... À medida que eu parei de usar, né? Estou conseguindo, finalmente, fechando aí o ciclo para sair do Instagram. Eu consigo retomar e, ao mesmo tempo, eu fui me ligando que o problema era a leitura mais de longo prazo. Então, eu retomei a leitura primeiro com conto, depois com conto e crônica, né? Depois com... Que aí está nesse mesmo lugar que você está falando de um ensaio, de um artigo que você lê na internet, uma matéria que você é no jornal. E aí, aos poucos, evoluindo para quadrinho, também poesia, que é um assunto novo na minha vida, né? Porque de um tempo para cá é que eu comecei a me ligar em poesia de verdade para, finalmente, a partir do segundo semestre, isso coincide com o momento que eu começo a sair mais rotineiramente para caminhar. Eu acho que tem uma ligação meio... Apesar de parecer estranha, para mim, ela não é nada estranha. Que é o fato de eu... Que, tipo, antes da quarentena, eu estava saindo todo dia para caminhar. E aí, na hora que começa a quarentena, eu tenho que reduzir isso, né? Aquela paranoia toda que a gente lembra vividamente, como eram, foram os primeiros dias... Muito louco, né? Como os primeiros dias da quarentena, cara, eu consigo sentir os cheiros. É muito... Bah! Polaroid que não desbotou ainda. E... Aos poucos, parei de caminhar. O corpo foi... Porra, cara. Estava caminhando todo dia, agora você parou. E, assim, principalmente, né? Eu retomei a caminhada, porque, a partir do momento que você fica em casa, realmente há muito tempo que você fica sentado e deitado. O tempo que você se desloca e que você está em pé caminhando, por mais que você corra daqui para o táxi, fique em pé no ônibus, saca? Diminui bastante, né? Então, para mim, foi crucial. Porra, eu preciso estar em movimento. Então, sei lá, meio de junho eu comecei a sair de casa e comecei a ver Horizonte. Apesar daqui de casa eu ter um horizonte, mas é o mesmo horizonte, sempre. Por mais que um dia está nublado, outro dia está sol, não muda, não muda. E o fato de eu estar fazendo essa volta no bairro, sacando o movimento, isso está intimamente ligado ao fato de eu conseguir voltar a ler livro. Saca? Acho que as duas coisas começaram a funcionar juntos. E eu acho que também uma outra coisa que a gente está atravessando é justamente... Acho que você, inclusive, já mencionou coisas do tipo, não, quando a gente estava gravando, mas como diferentes aspectos da nossa vida ficam mais interligados, a gente fica mais ciente de que, ó, se a gente está se alimentando mal, a gente vai dormir mal. se a gente está assistindo um monte de porcaria, se a gente está consumindo, gastando nosso tempo brigando na internet, a gente vai ficar com dor de cabeça o dia todo, né? Não, é, exatamente. É, e considerando que a gente está todo mundo passando por um período muito atípico e de ansiedade crônica, todo mundo está sofrendo de alguma maneira, em algum nível, a ansiedade, a gente acaba se ocupando coisas para lidar com essa ansiedade, né? Então, eu acho que eu percebo a minha dificuldade de deitar e ler um livro como eu fazia, muito mais fácil, é muito isso, assim, minha cabeça começa já a fritar em um monte de coisas e eu procuro me ocupar de outras maneiras, que tem sido produtivo. Como eu falei, eu fiz muita música esse ano, então, me rendeu muito isso, assim, de ocupar o meu tempo com isso ou ver um filme, sempre que eu fico pediado ou ver um filme. Mas muita música aí é o Celadó ou criou outro projeto? As duas coisas. Não, eu tenho o Celadó para o meu projeto principal de mais tempo e em 2018 eu fiz um outro projeto chamado Superior Completo. Ah, sim, pode crer. É um nome meio de zoeira mesmo, assim, eu quis um nome que era só para desovar uns experimentos que eu estava fazendo de produção, assim, vou testando batida, tantas coisas, fica uma coisa meio experimental e eu joguei letra em português, que no Celadó eu canto em inglês e tinha um cunho político porque começou em 2018, naquela ansiedade do Bolsonaro ganhando. Eu fiz essa música aqui que tem um teor político, vou soltar com esse projeto, com esse nome, para não fazer parte do que eu faço. Aí fiz duas músicas só e larguei lá, mas aí um amigo meu americano que eu conheci num festival, no Governance Ball, lá de Nova York, tá ligado? em 2012, assim, eu conheci ele num festival, ele estava com uns amigos, a gente fez amizade, colava neles todo dia num festival e aí eu mostrei meu projeto para ele na época, passei o link, meu e-mail e tal, a gente nunca mais falou. Sete anos depois, no final do ano passado, ele me escreve, falando, ah, eu estou sempre te acompanhando e eu comecei a fazer música agora, ouve aí que se a gente fazia uma parceria e tal. Aí adorei, a gente foi conversando, conversando e ele falou que queria fazer algo político, porque ele estava também anti-Trump, e aí ele falando, a gente ficou trocando muita ideia sobre isso e a gente fez uma música, ele falou, você pode cantar em português, acho que vai ser legal. E eu, ah, então tá, então vou assinar como eu conspiro ao completo com esse outro projeto, até para fazer um som mais experimental, mais fora do que eu costumo fazer. E aí a gente acabou fazendo um EP, a gente fez um EP de cinco músicas, This Life for the Next, o nome, aí quem quiser procurar. E aí eu misturei o inglês. Vou botar na descrição aqui do vídeo, vou botar aqui direto. Eu misturei o inglês e português, e foi ótimo, foi um processo, a gente fez esse ano, esse ano, desde o começo do ano até agora em outubro, a gente lançou em outubro. E foi ótimo o processo, a gente fez a videochamada, mandava e-mail, se falou muito, trocando ideia, ele mandava uma ideia de música, mandava resposta de volta. E foi muito terapêutico também, escrever, todas as músicas têm a ver com política, com quarentena, e foi ótimo, assim, foi um processo colaborativo muito rico. Aí, quando isso acabou, já comecei agora músicas do Purcelladó, assim, para o ano que vem. Isso, conversando com alguns outros artistas, muita gente me falou que a hora que vem a quarentena, vem um bloqueio criativo. Outros tiveram justamente essa pulsão de, ah, não, preciso desovar a coisa para não ficar com a cabeça parada. O teu caso foi esse. Eu acho que para mim foi, para mim foi. O disco com ele, você já estava fazendo antes da quarentena? O contato já estava rolando? Ou foi? No final do ano passado. Ele fez contato no final do ano passado. A gente fez uma música que foi essa, com a letra toda em português. E aí, achei que ia ser só isso, mas a gente ficou se falando. Isso antes da quarentena. Essa é uma música. Começou a quarentena. Isso. Aí ele ficou dentro de casa fazendo muita música, ele me mandava as coisas, mostrava. E aí, instalava ideia, mandava de volta, vamos fazer um EP logo, então? E aí, eu comecei a me focar em escrever sobre quarentena, sobre pandemia e tal. Assim, indiretamente, né? Para ser o tema do álbum mesmo, assim, do EP. E foi ótimo, assim, me ajudou muito a lidar com tudo isso, sabe? De acordar com isso em mente e tal. E é isso. Aí acabou esse processo, já comecei outro. E aí, eu entro num outro tipo de ansiedade. Eu lido com a minha ansiedade e dando contra a ansiedade, que é a ansiedade criativa, né? De acordar e querer fazer, e querer produzir. Sei bem. E é bom, assim, que pelo menos me ocupa a cabeça, te dá um norte, assim, né? Tem sido massa. Tá, mas aí tudo coisa que você falou que tem a ver com a cabeça, e o corpo? Eu faço yoga, já tem uns anos, e então, eu tive que adaptar a minha prática, né? Eu tento fazer todo dia, 20 minutos, meia hora, assim. Antes, eu fazia duas vezes por semana, uma hora. Aí, eu não estava conseguindo. E em casa, sabe? Eu sinto falta de aula, professor. Tentei fazer aula online, eu não acho legal. Sabe? O professor não está nem te vendo direito. E aí, eu comecei a estudar, também, para... para... mais técnicas, para eu também, se eu quiser dar aula um dia, sabe? E aí, eu tenho praticado, eu tenho praticado quase todo dia, meia hora, assim, e tem sido bom também. É o tempo que eu paro, longe das telas, né? Que eu falei, tudo que eu faço envolve tela. E agora, mais que nunca. Então, é a hora do dia que eu paro para fazer isso. Mas você não faz nada, além da yoga, que não envolva tela? Só a faxina e comida? Não tem nenhuma outra atividade que se você está... Cara, acho que não. Só yoga. Dentro de casa, sim. Lendo livro, por exemplo. Isso não é uma coisa que voltou. Ou você lê no Kindle? No Kindle. Eu tenho livro também, que está pela metade lá. Dois livros que estão em leitura, livros físicos. Mas eu tenho um monte no Kindle também. Que de vez em quando eu volto lá, eu leio um pouquinho. Mas eu não vejo problema. Eu nem vejo o Kindle como tela, né? Apesar de ser. Mas como é que você lida com isso? Essa onipresença das telas. É uma questão que eu tenho hoje, que vai ser minha pauta para o ano que vem. Por que eu preciso andar com o celular na mão em casa? Saca? Eu estou indo para a cozinha, mas por que eu tenho que carregar esse negócio comigo? Ah, mas alguém pode mandar mensagem? Vai ter alguma mensagem? Ah, eu vou ligar para ouvir o som. Muitas coisas estão ali, né? Não é só rede social, saca? Tipo, alguém pode te ligar. Mas se alguém te ligar, você vai lá para o escritório e pega o celular. Você não precisa levar. Ah, mas eu vou tirar uma foto da comida que eu estou fazendo. Então, a gente fica o tempo todo com essa máquina na mão como se fosse uma extensão do nosso corpo, né? E, tipo, para mim, por exemplo, uma das coisas que eu tirei foi ele do lado da cama. O meu celular não entra no meu quarto. Quer dizer, ele entra no meu quarto em alguns momentos do dia, quando eu estou... Ah, não, vou dar uma olhada agora nas redes sociais. Aí eu deito e fico lá vendo. Mas eu não tenho mais o momento de dormir do lado e, tipo, eu tirei isso, na verdade. Tu continua? Muita gente indica isso, psicólogo, assim, né? De botar o celular longe da cama. É, eu confesso. Eu ando com ele o tempo todo do lado porque eu estou sempre com alguma coisa tocando. E é engraçado. Acho que eu não... Eu não sou muito de WhatsApp. Eu não tenho muito grupo. Só de amigos mesmo. Família não tenho. Eu sou muito privilegiado. Não tenho grupo de família no WhatsApp. A tua família não tem grupo ou você nem foi convidado? Não, acho que não tem. A minha família é muito pequena. É muito pequena. Então, é... Não tenho esse tutorial. E se tivesse, eu sairia também, sabe? Não, estou fora. E tem muito grupo, assim, tipo, curso que fizeram um grupo. Aí eu boto no mudo já. Nem fico olhando. Então, assim, eu não tenho essa preocupação de mensagem. E eu uso muito pouco a rede social. Não fico no Instagram. Eu olho os quatro primeiros stories ali que eu me saio, sabe? Não fico... Não sou um grande usuário de postagem. E eu estou militando a ser cada vez menos, inclusive. Mas... Mas, sei lá, eu consumo muito conteúdo. Acho que é muito isso, assim. De vídeo, podcast, música. É, sei lá, o tempo todo, assim. Vendo, sei lá. Tudo que eu estou fazendo aqui, né? Quando eu saio de alguma atividade, eu tenho que estar... Eu boto algum vídeo para ver. E como eu já tenho uma lista de coisas que eu gosto, de conteúdos que eu gosto, eu já tenho uma lista, assim, de novidades. É tipo... É o que eu te falei. O YouTube é a minha TV, sabe? Eu realmente acho, por mais contraditório que seja, por mais que o YouTube também é responsável pelo declínio da democracia, eu desconfio. O melhor conteúdo audiovisual está no YouTube, sabe? Hoje em dia. A galera consome tanto Netflix. Cara, se você dedicasse metade do que você dedica Netflix... É mais do que isso, cara. Isso aí é só um pedaço do YouTube. Você para para pensar a quantidade de tutorial que você tem no YouTube. Dá algum problema no teu celular, dá algum problema em algum eletrodoméstico, digita lá o nome. Vai ter um cara no interior de um estado que você nunca foi imaginar virando, falando, então, abre aqui, liga aqui com aqui, ó, vai para... Deu, resolveu. Pronto. E aí também tem outra coisa. Eu realmente acredito nisso. Está certo que o fato de eu me tornar um YouTuber durante essa quarentena me ligou essa... Abriu essa janela na minha cabeça, mas eu acho, eu nunca vi isso medido de verdade, que as pessoas assistem mais YouTube do que TV. Hoje. Será? No geral? Eu acho. Eu acho. Eu tenho essa sensação. Porque YouTube, a gente vê tudo picado. E a gente vê YouTube no Facebook, a gente vê YouTube no Instagram, a gente... Sabe? Os links para o YouTube estão em todos os lugares. Tudo que é trailer, tudo que é clip, é no YouTube. Então, são pequenos bits que ficam tomando conta da gente. E eu estou chamando Netflix, Amazon Prime, todos os sistemas de streaming de TV. Isso é TV. Tudo bem que o cara pode ver no YouTube, mas acho que o YouTube tem esse elemento de qualquer pessoa subir o conteúdo, que é o que torna, por exemplo, a melhor plataforma de música. Todas as músicas estão no YouTube. Todas as músicas estão no YouTube. É muito raro. Eu não encontrar a música que estou procurando. Outro dia, eu fui procurar... Aconteceu isso. Eu fui procurar uma banda de 2004, 2005, chama Hail Social. É uma banda que lançou um disco em 2005, mas eu lembrava da versão da época do MySpace, da demo, que eu preferia, que era mais crua, não era tão produzida, e não está no YouTube. Não, o YouTube é nada... Esse é o tipo de material que não está no YouTube, saca? Pode crer, mas é raro, não é? É muito raro. O YouTube virou a grande biblioteca da humanidade, para tudo, para tudo. E eu superdefendo, porque eu consumo muito conteúdo também de longos. Tem gente que faz curtas, faz análises acadêmicas no YouTube. Eu adoro isso. Eu sou muito viciado nisso, até demais. Eu acho que, se eu somar o tanto de horas que eu consumo no dia, o YouTube, se eu estou parado, eu ligo alguma coisa. Certamente, boa parte dos filmes que você assistiu esse ano, logo depois você assistiu algum ensaio, alguma crítica online sobre cada um deles. Procuro uma crítica, procuro um ensaio. É porque tem muita gente muito boa, e eu acho que realmente é um conteúdo rico. Eu acho que as pessoas consomem muita coisa, mas deve ser muita besteira também. E tudo bem que eu sou besteira, o escapismo é bom também, é importante, mas o problema é essa equação. Quanto você consome no escapismo e quanto o conteúdo realmente está te acrescentando alguma coisa. E quanto você se deixa levar pelo algoritmo. Tem muita gente que deixa aquele autoplay ligado até hoje. Aquele autoplay, vai te levar para a Jovem Pan. Uma hora ou outra você vai estar vendo o pingo nos is. Então, já desliga aí, olha para o lado e ver se está o autoplay ligado, porque o próximo vídeo é relacionado a isso, mas depois... Mas a gente está refém do algoritmo de qualquer maneira. A home é um algoritmo que está te mostrando baseado no que você consome. Então, é foda. Por um lado, a gente está alimentando um sistema... E aí entra, já puxando uma outra questão, que eu fico... A minha militância digital, a gente tem que ser crítico ao que a gente consome e tentar medir o quanto a gente está expondo e alimentando o algoritmo de uma forma que não é benéfico para ninguém, sabe? É que é igual o Instagram. Eu estava discutindo com uma amiga esses dias que ela me mandou um vídeo de um guru de yoga que ele falou uma merda, tipo, eu fui abusivo, eu abusei de leve. Falou alguma coisa assim. Alguém pegou isso em vídeo, alguém perguntou, ah, ele não gosta de encostar a mão aí ele dá risadinho. O cara é escroto, assim. Eu vi muita gente postando muito story seguido de gente da minha bolha, né? Postando o vídeo desse cara e aí uma amiga minha me encaminhou, olha só que nojo, não sei o que. É, foda. Eu vi muita gente postando, mas eu acho que tem que evitar ficar postando isso, sabe? Aí a gente já está na discussão, tá, mas é importante a gente denunciar as pessoas. É, mas será que a melhor forma é postando? Sabe? Aí entrou essa questão que eu... Aí a nossa discussão foi longe. assim, mas eu falei, eu acho que a gente está nesse momento, a gente tem que achar outras formas de ser... para dar vazão ao nosso ativismo, sabe? Às nossas causas, assim. Mas tem uma coisa anterior a isso, bicho, que é a nossa energia. A gente gasta muita energia com isso. As pessoas não percebem que, tipo, é uma energia que poderia estar lavando a louça. Literalmente, cara, tem uma pia de louça suja. Para, sai essa merda desse Twitter, vai lá, passa dez minutos lavando a louça, que chega a noite e essa pilha não está o dobro do tamanho. E a pessoa está gastando energia que é só extravasando algo. E, assim, esse governo trabalha com isso, né? Eu vi uma outra história outro dia, aquele anarco fino, Orlando alguma coisa, não lembro o nome dele, o subnome dele, postou uma thread no Twitter falando que... Sobre o conceito de guerra revolucionária, que é um conceito criado na França logo depois que os países, as colônias africanas começaram a se rebelar e declarar a independência. E era um conceito de que, além de colocar a tortura como elemento-chave, ainda tinha uma coisa de ficar exaltando a tortura e falando um monte de atrocidade, porque se falar um monte de atrocidade faz parte do conceito de tortura. E aí o cara fazia essa relação com o governo do cara aí, né? Bolsonaro falando esse monte de merda. Todo dia a gente só reage, né? A única coisa que a gente faz é o cara... E ele sabe, ele vai falar mal da Dilma sendo torturada, porque ele sabe que isso é importante e aí todo mundo vai falar disso e ninguém fala. Aí tem a questão ah, é ou não é uma cortina de fumaça. Acho que é as duas coisas. Não dá para... Sabe, a gente está nesse momento de guerra híbrida que não dá para a gente descartar uma coisa como sendo não sendo a outra. Então é isso, o cara está desviando a atenção em cima de alguma falcatrua do filho dele. Isso geralmente... É, quase sempre é isso. E a mídia compra isso, né? A mídia compra. A mídia é parte, a mídia faz parte disso. A mídia está no esquema. Um dia sai uma notícia do filho dele que está lá e aí no dia seguinte ele solta um absurdo que aí vira capa do jornal. Porque a capa do jornal é o que ele falou e não sobre o filho, sabe? É aquela coisa, rachadinha, cara. Rachadinha não, corrupto, ladrão, saca? O cara está roubando dinheiro público. Rachadinha, fica parecendo uma coisa engraçada, saca? Não, é igual quando ele falou o negócio lá na ONU que ele falou aquele monte de merda, um monte de mentira. Aí eu acho que foi na Folha ou o Estadão que assim, o que fizeram dez pontos, o que é mentira e o que é verdade no discurso do Bolsonaro. Eles, tipo, gamificaram o negócio, sabe? Como assim? Fizeram, tipo, um joguinho. Isso é... Ah, não. O que é verdadeiro e o que é falso no discurso do Bolsonaro. Cara, para, sabe? Não, é... Eu não lembro quem fez isso, mas teve alguém que fez nessa mesma época. Assim, quem disse isso? Bolsonaro ou... Aí pegaram o Mussolini, saca? E era isso, as falas do cara contrapostas com uma figura tão abjeta quanto. Não, e é isso, a questão da mídia acaba sendo complacente desde sempre quando não coloca os pingos nos is, sabe? É de chamar ele de polêmico, sabe? Não é polêmico, isso é crime, sabe? Pois é. E é uma coisa que a gente vai ver no Brasil, a mesma coisa que está acontecendo agora nos Estados Unidos, né? Porque só foi o Trump... Ah, deu para entender que o Trump ia perder, aí o nego parou de transmitir declaração do cara, saca? O cara está falando um monte de merda e entra o apresentador e fala, então, não vão... Mas isso só começou a acontecer depois que ficou claro que o Trump ia perder a eleição. O assunto, inclusive, que ele era interrompido era sempre a eleição, a questão da eleição. ele fez isso quando ele estava falando um monte de asneira na... Tipo, ele estava defendendo a cloroquina em março, cara. Faca, tinha um monte de gente falando, meu, cloroquina mata. E estava lá o Trump falando disso. Não, o Trump falou para beber água sanitária, né? Lembra? Ele é essa ainda, numa coletiva de imprensa. Eu lembro de uma entrevista do Rick Gervais falando assim, essa entrevista deve ter uns cinco anos, que era assim, cara, eu só fui entender os Estados Unidos quando eu vi uma garrafa de água sanitária que estava escrito assim, não beba. Pode crer. Não, mas é exatamente isso, assim, que a gente fica cobrando da imprensa daqui de fazer isso. Ah, ele tem que parar de mostrar Bolsonaro, parar de falar. Mas a gente também acaba repetindo isso quando a gente fica sendo reativo, de ficar postando. Ele fala absurdo, aí a gente fica repostando, repostando. Olha que absurdo, olha que absurdo. E aí, voltando à questão, o algoritmo acaba entendendo que aí não vale não só para Bolsonaro, mas também é o caso desse guru idiota lá que falou aquela merda, o algoritmo entende que essa pessoa é importante. Então, ele vai aparecer nas buscas, sabe? O status dele dentro do algoritmo vai... O algoritmo também entende, sabe muito bem quem é quem. Tá bom, O algoritmo, se começar a aparecer, alguém que realmente é óbvio, esse cara aqui, se ele aparecer demais, é melhor a gente esconder. Isso acontece, cara. Isso aí, as empresas vão dizer que não. A gente, sendo reativo, a gente aumenta a popularidade daquele caso, daquela pessoa, e eu acho que, cara, é muito complicado, assim. É a mesma coisa, mesmo quando é para o bem. Você lembra naquela época do Black Lives Matter, lá do que todo mundo postou... O tal do ativismo do sofá, né? o quadro preto no feed, e aí virou uma coisa, assim, que quem não postou, ah, então não é a favor da causa. Mas, cara, eu acho que esse ativismo acaba sendo um comportamento de manada, assim, de que é inóculo também, sabe? A gente se contenta com isso, que a gente está alimentando a coisa justamente que gerou tudo isso, sabe? A gente tem que achar outros meios, o meu apelo é sempre esse, ok, o Instagram tem a função porque está todo mundo ali, não tem jeito, as pessoas estão ali e agora mais que nunca, nesse ano. Mas a gente não pode achar que isso é ativismo, sabe? De que o que você posta, o que você defende, a sua posição política, eu acho que a gente tem que achar maneiras de ser políticos. É mais amplo que isso, André, e a gente não pode achar que isso é vida, independente de ativismo, mesmo que você não esteja se manifestando, mesmo que você seja só uma pessoa que está, entra no Instagram para dar uma relaxada, para ver os amigos, ver as celebridades, ver as influências, tudo bem, o Instagram não é uma ferramenta de política, ele pode se tornar, mas pode aprender várias coisas legais e um monte de merda, mas o problema é que as pessoas começam a achar que o que acontece ali é a vida, saca? É mais bizarro ainda do que achar que o shopping center é a rua, saca? A gente não acha que o shopping center é a rua porque a gente está na rua o tempo todo, agora não mais, mas está no shopping e na rua, na rua anoitece, amanhece, chove, no shopping center não, luz branca o tempo todo, as lojas todas, na rua tem aquela que tem um neon que pisca e a padaria ali escondida que a gente descobre indo, o shopping não, tem o você estar aqui, segurança para perguntar, é o ambiente perfeito, mas assim, você consegue perceber a diferença entre o shopping e a rua. No Instagram tem um processo cognitivo, saca? Que não é consciente, que a gente acha que as coisas que estão acontecendo no Instagram realmente acontecem. E uma das coisas que mais fez sucesso na quarentena, não tem um exemplo específico, mas vários memes ou brincadeiras das pessoas zoando com isso, de fazer assim, vou postar aqui uma foto para mostrar como eu sou zen, aí fica brigando, porra, a minha foto não para, a luz não sei o quê, brinca de mostrar como é o bastidor e depois mostra a foto lá, o altarzinho zen, a pessoa toda feliz, mais recentemente tem essa vida de Tina, que está bombando agora. É ótimo, é muito bom. Ela vem exatamente cutucar nesse ponto e aí a vida de Tina eu acho que faz parte de um movimento digital que está ligado com coisas para se ver chapado, com saquinho de lixo, com melted videos, saca? Tem algumas contas que vão lá e falam assim, cara, a internet não é isso, cadê você trouxa? Vai se fuder, você acredita que essas pessoas realmente estão fazendo isso? O coisas para se ver chapado ele tira completamente o glamour de tudo e às vezes joga um glamour de internet em cima de coisas que não tem nenhum glamour. O saquinho de lixo faz isso conscientemente até com um viés mais artístico enquanto melted videos entra numa pegada mais hipster, trabalha ali com a coisa da arte, vaporé, tem toda a coisa da linguagem. E a vida de Tina é um vídeo do YouTube colocado no Instagram. É muito bom. É, mas é isso, a gente está nesse momento que agora complicou mais ainda porque a nossa vida está centrada ali, a vida social está centrada no Instagram, né? E aí as pessoas se cobram também, sabe, esse posicionamento político. Não, você não vai falar, não vai postar nada em relação a esse absurdo que aconteceu? Cara, se você quiser me ligar eu troco duas horas de ideia aqui. Solta os cachorros, mas não vou ficar me preocupando com isso, sabe? Claro, claro. de me manifestar num lugar que é justamente o que ele alimentou essa merda toda que a gente está lutando contra, sabe? A minha resposta para isso é sair das redes sociais, mas é isso, eu não vou deletar as contas, eu continuo consumindo, mas eu não posto, saca? Eu acho que tem um ímpeto de postar que é justamente onde a gente grava energia, gasta energia. E quantas vezes, sabe, eu estou sem postar no... quer dizer, às vezes alguém me marca em alguma coisa, eu comento e tal, no Twitter, por exemplo, ou mesmo no Instagram, mesmo no Facebook, mas não é uma coisa que eu estou ativamente respondendo a algo que... Nossa, meu, que merda é isso? Eu preciso espalhar essa merda. É a coisa reativa que a gente tem que... Exato, exato. E tem essa lógica dos influencers, que é a coisa mais tóxica, que a gente inventou nos últimos tempos, que é ficar dando audiência para gente idiota, sabe? Não, e assim, eu faço frila... E novidade, né, cara? Famoso idiota, famoso que você não sabe o que é famoso, chama-se celebridade e tem pelo menos 100 anos. O Lula Social é basicamente isso. Mas ali é por muito menos ainda, sabe? Eu faço frila em minha agência de publicidade, então eu lido muito com isso, como é que... E assim, falando agora, eu acho que o grande vilão, o homem atrás da cortina, no Mágico de Rosa, é a publicidade, sabe? É a verdadeira fake news, cara. A maior máquina de fake news do mundo é a publicidade, porque ele está vendendo um negócio que não é tão bom quanto ele diz. É, a coisa tóxica das redes sociais, a engrenagem tóxica das redes sociais só vê pela forma de ganhar dinheiro com publicidade. Então, a publicidade é o grande mestre por trás da cortina, sabe? E aí, eu, quando faço frila, agora as agências... Para usar uma frase do Zappa, a publicidade é o show business do complexo industrial militar. pode crer. É, e assim... Inverter. Na verdade, o Zappa fala isso ao contrário. Show business é a publicidade do complexo industrial militar. Se você inverter, dá no mesmo. É, o que eu ia falar? Agora eu perdi. Ah, porque aí eu faço frila em agência e as agências agora estão tudo loucas querendo fazer... Tudo é mídia social. Tudo é mídia social. Já não tem mais essas campanhas de TV. Agora não, agora tudo é Instagram. Então, eles estão sempre de olho em quem tem os influencers, seguidores. E aí, aí eu fico chocado, assim. aquela coisa de você se vender também, estou lá ganhando dinheiro, vou ajudar. Mas assim, eu fico chocado de que eles chamam gente só porque o cara... Aí eu não vou citar quem é, mas assim, uma empresa grande, uma empresa nacional que eu fiz um frila, de que eles chamaram um cara que ele... Era uma data comemorativa, um feriado, um data festivo, que ele fez um negócio em casa e que bombou de views e eles chamaram ele para fazer a mesma coisa para a empresa. Gente, mas se eu não vou nem investigar quem é esse cara e se amanhã ele posta um negócio de Bolsonaro e que é... Sabe? É muito louco isso, Aí pagaram a grana para ele fazer... E essa é a lógica da publicidade hoje, assim, sabe? De bombar essas pessoas que... Mas não é de hoje, cara. A internet, eu acho que só deixa as coisas mais claras. É, claro. E a coisa da quantificação, sabe? Esse negócio de, ah, um milhão de seguidores, dois milhões de seguidores, não sei quantos mil likes, o Instagram... Eu não lembro, acho que isso foi ano passado, né? O Instagram esconder a quantidade de likes. Não foi esse ano? Foi ano passado. Pois é, é isso. O cara está cada vez mais... O que foi esse ano, que para mim é muito... Muito didático para as pessoas entenderem, é aquele shopping ter entrado no lugar onde você apertava para ver as suas notificações. E de uma hora, você entra ali, isso tem um monte de produto à venda e quando você volta para a sua timeline tem outros produtos à venda que, na verdade, são vocês e seus amigos. Não, é. Muito doido. O botão de shopping foi foda. Não, mas é... Essa lógica... E essa lógica dos influencers, o caso mais famoso, o próprio PewDiePie lá, o YouTube mais famoso, né? Você lembra? Estou sabendo da história dele, ele fez um comentário antissemita lá e a Disney tinha contrato com ele, sabe? O que a Disney vai fazer com um cara que é um Zé Ninguém que joga videogame na frente da TV, sabe? É muito doido isso, assim. Eu acho muito doido. Fazer aí um negócio que não é um Zé Ninguém que joga videogame. É o maior de todos, né? Sim, mas... Mas eu quero dizer assim, você não sabe nem os valores dele, que talento que ele tem, o que que ele tá... Sabe? Você vai usar o quê? Você tá usando só os seguidores que... Mas qualquer celebridade, cara. É muito raro você ter alguém que vira e fala assim, ó, nem conversa comigo porque eu não topo esse tipo de coisa, saca? No geral, as pessoas estão lá. Beleza. Ah, é um... É, mas geralmente a celebridade tem uma função específica, um ator de cinema. Ele faz aquilo. sabe? Mas ele entra na máquina de publicidade porque ele tem números, né? Se ele é um ator de cinema desconhecido, foda-se. Ninguém sabe quem é você. Você pode ter feito mil filmes. É. Um seguidor que você tem. Isso é uma coisa... Isso é muito louco. Isso vai pra música, por exemplo. Isso acontece também em outras áreas, mas na música tem exemplos bem palpáveis que é... É contratante exigindo números de seguidor. saca? Ah, legal a tua banda. Curti o som, mas você tem mil seguidores no Instagram, cara? É muito pouco. Isso quando se fala, né? Às vezes não se fala. Às vezes é uma coisa... Ah, então... A gente viu aqui a sua banda não é tão como a gente estava pensando. E isso entra como critério pra, sei lá, aprovar edital, aprovar pra tocar em show em determinados lugares, festivais levam isso em consideração. Porque, pô, eu vou trazer uma banda que tem mil seguidores ou uma banda que tem 30 mil seguidores? Uma banda que tem 30 mil seguidores vai repercutir muito mais a minha marca, saca? É. E aí, no fim das contas, todo o grande problema disso tudo, eu concordo contigo quando tu fala de publicidade, mas tem uma outra questão que está muito próxima da publicidade que é a questão da quantificação, né? A gente medir tudo. Houve um momento na internet, dez anos atrás, que você não precisava ter grandes números. Você era um influencer, um formador de opinião, que era o termo que se usava na época, porque você tinha uma área de influência. A sua área de influência era ali, sei lá, 40 pessoas numa capital na região norte do país. Mas aquelas 40 pessoas que te seguiam, tipo, tu é o cara da tecnologia, tu é o cara do hype, saca? Tu é o cara da gastronomia. Na hora que você vira e fala assim, o ingrediente tal está na moda, aquelas 40 pessoas vão endossar na hora. O problema é que quando a gente trabalha com essa lógica da quantificação, a gente vai para o quanto mais gente, melhor. A gente sabe que boa parte das pessoas que estão na internet não são pessoas, são números comprados, isso é fácil de fazer. E a maioria não quer dizer nada, é vídeo-presidente que a gente tem. É isso, a facilidade de alavancar memes, pessoas que são só memes, são só figuras toscas. é esse que é o problema. Mas, enfim, é realmente uma lógica antiga, só que agora está escancarado o perigo dela. É complicado. E aí também entra no âmbito tanto político, claro, não tem como não falar disso, mas também tem o âmbito político e familiar. Você comentou que você não tem grupo de WhatsApp de família, mas um dos problemas que a gente teve é isso, também não é uma coisa só de 2020, isso vem há mais tempo, desde pelo menos o golpe que foi dado contra a Dilma, da gente ficar tretando com os nossos familiares, os nossos amigos, pessoas com quem a gente convivia numa boa, porque de uma hora para outra a gente descobre que o cara não gosta de pobre, sabe? E usa o PT como forma de apontar o dedo para um outro aspecto. E toda essa questão do fake news, eu lembro de um meme que era assim, um cara falando assim, como é que isso pode ser fake news se está dizendo exatamente o que eu penso? Sabe? Que é exatamente essa a lógica do fake news, né? Claro. E cada vez mais, né? Só que tu acha que isso está mudando? Porque assim, a gente viu isso na eleição desse ano, mas não foi tão grotesco quanto a eleição de 2018, né? A questão da fake news, você diz? E o conflito de família, assim, né? É, o conflito como um todo, né? Não, acho que sobre a questão familiar, acho que envolve outras coisas, né? De como... Eu acho que está melhorando, sim. Principalmente agora, depois da campanha do Boulos, né? Que eu acho que... Eu vi você conversando com as outras pessoas e eu concordo, assim. Deu um alívio de esperança. Pô, é possível. Em algum momento é possível, sabe? Que as pessoas voltem a se importar com as questões... com questões básicas. Eu acho que é muito isso, assim. O que eu acho muito louco, que eu vi brigando com minha mãe, assim, eu vou entrar na questão de família. Cara, valores básicos de humanidade, sabe? Não é questão... Não é ideologia política. É questão base. Valores, assim. Eu acho muito doido como é que a gente relativiza tudo e cai naquela coisa de falsos equivalentes, sabe? Ah, não. Mas é mais lá, mais o PT, mais não sei o quê. Tá, você pode não gostar de quem você quiser, mas, assim, o que a gente está vivendo agora é uma coisa muito à parte. Não se trata de idealismo político. Agora é só destruição. É isso. Todo mundo se vacinando e a gente não tem nem ideia de quando vai ter vacina. Isso é. Não, e ainda assim, acho que as pessoas preferem... Cara, eu fico brincando. O Bolsonaro pode aparecer ao vivo, degolar um bebê ao vivo na TV, e as pessoas vão dizer ah, não, mas se for com PT, eu prefiro, sabe? Mais PT, não. É fake news. Lógico que é fake news. Não, é. Fake news já banalizou. Ninguém nem liga mais, sabe? Já se falou tanto. É uma palavra já... Tipo o novo normal, assim. Já se falou tanto que ninguém nem liga mais, assim. Ah, é fake news, mas... Mas é o que você falou. Mas é o que eu penso. É isso aí mesmo. E aí, eu acho que tem essa questão de lidar com os pais, principalmente da geração anterior, que é uma geração que nunca acreditou em política, né? Eles nunca buscaram valores que a gente busca. Eu tenho a minha opinião, uma impressão que eu tenho baseada na experiência que eu tive com meus pais, assim, né? E pais de amigos da geração anterior, assim, de 60 para cima, assim. É uma geração que cresceu desacreditada política, porque principalmente se for de classe média, sabe? Classe média brasileira, muita essa coisa de ah, quer manter privilégio, sabe? Volta em quem tem que manter privilégio. Não está em busca de valores, está em busca de comunidade, de senso de humanidade. Não, eles querem manter os privilégios dele. Porque sempre tem essa coisa de desconfiança com o governo, com política. Não, política não presta, sabe? Eu cresci ouvindo isso dos meus pais. Política não presta. E eu acho que isso não é legal, sabe? Isso é tóxico, assim, você crescer com esse pensamento. Você agir socialmente com isso em meio, sabe? E entender que a gente é político o tempo todo, sabe? A política é muito mais ampla do que voto e os caras estão lá em Brasília, né? E acho que a nossa geração começou a desenvolver esse senso um pouco maior e por isso que para a gente é tão chocante como é que para eles não é tão claro que o Bolsonaro é um monstro que tem que ser evitado a qualquer custo. Eles acham... Não, aí você está sendo... Minha mãe fala isso, eu fico puto, assim. Não, aí você está sendo radical, igual o outro lado. Nossa, dá vontade de jogar prato na parede, assim, porque ela me chama de radical. Sabe? Como assim, sabe? E aí eu fico sem saber o que fazer. Porque... É meio que, sei lá, eu felizmente nasci numa casa que é bem diferente disso que você está falando. Meus pais me ensinaram questões políticas no dia a dia. Meus pais tiveram amigos que desapareceram por causa da ditadura. Eu nasci em Brasília. Meus pais são funcionários públicos, sabem o que é o governo, sabem quem são políticos, sabe? Não é uma coisa distante, né? E tem muito essa coisa da política do dia a dia, né? De, tipo, gentileza é política. Ser grosso é política, saca? Meus pais sempre falavam isso, assim, não literalmente, mas falavam assim, cara, por quê? Por que você está fazendo isso agora? Então, são noções que, sei lá, eu tive de berço. Mas eu acho que a maioria das pessoas não teve isso. Realmente tem essa coisa de vilanizar o político, né? De achar que, ah, agora que o cara foi eleito, vai roubar, né? E aí está nesse lugar, ah, e tudo bem, ele roubar porque ele é político. Então cai nessa coisa, ah, rachadinha, mas quem não tem, né? Saca? Aí cai nesse lugar que é isso, é um lugar que você gira em falso, mas, ao mesmo tempo, eu prefiro não discutir, né? Eu já, mesmo pessoalmente, saca? Chega uma hora ali que, saca, tem gente que tem paciência, ou quando é para ir para o outro lado, sei lá, na época que o Bolsonaro começou a indicar o ministério dele, eu fazia um exercício para pensar, bom, imagina se alguém de esquerda, não estou nem falando do Lula, indica um ministério desse tipo, saca? Vocês iam arrancar os cabelos, saca? Vocês iam achar o fim da picada. E o que eu acho pior de tudo é não bastar essa arca de Noé, que é o governo Bolsonaro, de mitologia nórdica, nórdica é nada, né? Mitologia do fundo de quintal. E esse Paulo Guedes, né, cara? Que é um cara que, teoricamente, era um cara do mercado, era um cara que era o fiador do governo Bolsonaro, que é uma nulidade gigantesca, mas está todo o mercado ali aplaudindo e falando, não, enquanto o Paulo Guedes está lá, a gente sabe que está bem. O Moro também caiu esse ano e ele tinha esse aspecto, né? Que triste fim do Moro, né? O cara, no fim das coisas, foi trabalho. Eu acho que se babiar, ele ainda vai dar trabalho. Não duvido, não duvido, não estou falando. Eu nem acho que é triste, assim, porque no fim das contas o cara está trabalhando para a empresa que ele ajudou a destruir. Pode crer. Não, mas é... Mas eu acho essa questão geracional muito importante de ser pensado, assim, é foda. A gente que não tem filho, também a gente não sabe como é, mas eu sempre... É uma coisa que eu até já falei para os meus amigos, já falei para todos os meus amigos, essa minha ideia, assim, que eu já falei para a minha mãe, ela concordou comigo, assim, ela ficou impactada e concordou com ele, mas, ao mesmo tempo, ela não abre mão de pensar o que ela pensa. Ela não é bolsonarista, ela só é anti-PT, ela é mais anti-PT, sabe? E aí, PT inclui esquerda, inclui pensamento de esquerda, tudo mais. Então, a gente briga muito. Briga muito, discute muito. Mas eu falei, cara, a gente, eu, minha irmã, filhos dela, assim, a gente é a somatória da sua educação com o mundo de hoje, sabe? Então, você tem que ouvir a nossa posição política, você tem que abaixar a guarda e aceitar, abraçar o que seus filhos pensam politicamente. Eu acho que isso é uma lição para qualquer pai, sabe? De novo, é fazendo a ressalva de que eu não tenho filho, não sei como é, eu sei que deve ser difícil, mas, assim, a gente tem que vencer isso de... Quanto mais a gente envelhece, menos a gente tem contato com o mundo. E mais a gente tem que ouvir a juventude, sabe? Os anseios, as buscas, o que é que eles sonham e os valores, porque a gente não vivencia mais isso da forma como eles estão vivenciando. Eu já vi gente escrevendo que esse momento de direita que a gente está vivendo é essa geração mais velha mandando a gente se foder. É? Mas é isso, é isso. Total. Não, e esse inconsciente, assim, ah, vocês passaram aí duas, três décadas sendo progressistas, sendo radical, fazendo um monte de absurdo, pintando cabelo, saindo pelado, beijando na boca, na frente de todo mundo, agora se fodam, a gente vai morrer daqui a dez anos, é esse o mundo que a gente vai deixar para vocês, se virem com isso. É, bem isso. É triste pensar assim. Mas eu acho que, por outro lado, a gente tem um movimento que já está acontecendo. De novo, esse ano a gente viu aí uma bela transformação que é a questão das eleições municipais no que diz respeito à Assembleia Legislativa. Toda... Tipo, a gente viu muitas matérias quando apareceu, ah, o Congresso mais reacionário desde os anos 60, mas eu não vi nenhuma matéria falando, ah, o Congresso... Está certo assim, pode até ter saído dessa matéria, mas a quantidade de notícias que a gente vê hoje, também como eu estou diminuindo o meu acesso às redes, eventualmente eu não passei por isso, mas eu não fui martelado por essa informação de que a gente está num momento de transformação do Legislativo Municipal, né, cara? com muito negro, muita mulher, muita... Toda a questão da orientação sexual, né, enfim. Uma transformação que eu acho que só está começando. Foi bonito de ver, assim, isso deu uma esperança, assim, sabe? De, nossa, realmente as pessoas estão acordando, assim, estão querendo botar isso. Eu acho que também é resultado de um movimento maior, que como a gente já conversou até em outros programas, aí voltando para a cultura, né, de como as manifestações culturais também estão mais atentas a isso, o público está consumindo mais isso, tem sentido mais discussões sobre, por mais que a gente tenha todo um cenário que dificulta, né, a aplicação dessa justiça social, entre aspas, mas a gente está tendo mais atenção para isso e está... Esse é o otimismo que eu tive desse ano, sabe? De ver que essas coisas estão ainda em voga, que estão em crescimento, as pessoas estão alimentando isso, sabe? É só você ver, eu ia citar filmes, mas é só a gente ver... Olha como o Roda Viva esse ano foi, sabe? Olha, a curadoria foi ótima, assim, porque teve três seguidos, que foi com o Silvio Almeida, aí teve a Djamila Ribeiro, depois o Preto Zezé, sabe? Foi três aulas, assim, os três excelentes, assim, você para, caralho, o que eu ouvi hoje foi... Foda, assim, sabe? Não, e assim, também fazendo a referência isso no programa da TV Pública de um Estado gerido pelo PSDB com a Vera Magalhães, que é uma jornalista que, teoricamente, nunca chamaria essas pessoas, né? Então, a gente está vivendo essa situação atípica, é claro que o contexto de 2020 ajuda, né? Se a gente não tivesse, por exemplo, o Black Lives Matter, eu não sei se essa pauta estaria tão frequente, né? Isso a gente foi pautar de novo pelos gringos, mas aí se a gente pensar em outros gringos, né? E principalmente levando em conta esse final de ano melancólico que você comentou no começo, né? Essa aprovação do aborto na Argentina, isso é um momento histórico, assim, um momento histórico que, tipo, faz com que a gente termine o ano pelo menos pensando assim, bom, está aí uma luz no fim do túnel de fato, né? É, ao menos nos vizinhos, né? Enquanto a gente está a gente está iliado aqui nesse esgoto que a gente se meteu, mas pelo menos os vizinhos estão abrindo, e acho que é só aos pouquinhos, assim, e aí voltando à questão dos filmes, eu achei esse ano foi muito bonito de ver, assim, teve muito filme, série também, né? Porque como eu consumi mais filme, mas que tratava essas questões, assim, de dramas de mulheres, de negros, de minorias, de, sabe? De situações de sexualidade diversas, e filmes maduros, filmes bons, assim, sabe? Que não está trazendo a questão só como ideologia, sabe? Mas como boas narrativas, com vozes, e, porra, foi muito massa. Eu acho que foi um ano, talvez porque eu tenha visto mais filmes esse ano, mas eu achei muito mais forte esse ano do que qualquer outro ano, assim. Não, com certeza foi, assim, independente de você ter assistido mais ou menos, aí só pela reverberação, é claro, você volta aí alguns anos, Moonlight, Doze Anos de Escravidão, você tem aí um crescendo, o próprio Corra, sabe? São filmes que foram criando um cenário, mas, ao mesmo tempo, não só um cenário temático, mas um cenário estrutural também. E aí você tem duas coisas que aconteceram no coração da indústria cinematográfica mais comercial do mundo, que é Parasita, um filme coreano, falado em coreano, ganhando o Oscar de melhor filme, como todas as novas categorias para concorrer à Oscar de melhor filme, que aí você tem que ter uma quantidade X de pessoas, não só no elenco, mas também na produção. E isso, a gente nem começou a ver essas transformações ainda, que aí entra essa questão, tipo, ah, você está pegando esses pontos de... Estou pegando um tópico teu, especificamente. Ah, a questão do racismo, a questão da sexualidade, e a questão da autoralidade feminina, por exemplo, que é uma tecla que estou batendo direto. A quantidade de diretora foda que surgiu aí nos últimos cinco anos, saca? Ah, não tinha diretora foda antes? Tinha, a gente sabe aí, inclusive, nomear quem são as grandes diretoras, mas mulheres que foram ali e tiveram que... Ah, tem uma brechinha, eu vou aqui, tipo, às vezes eram cinco ou seis ali naquela mesma brecha, só passou ela. E hoje não, hoje não é uma brecha, hoje é uma porta de entrada e muita gente está entrando. As facilidades da tecnologia ajudam bastante, tanto em termos de produção quanto em termos de divulgação e distribuição, mas eu acho que é um caminho sem volta. Não, total. É isso, o otimismo que eu tenho é de ver esse cenário, sabe? De ver como isso está crescendo e é isso, eu acho que também a gente tem que ser político aí também, político de ser consciente do que a gente consome. Eu acho que esse é o grande perigo que eu vejo nos próximos anos com esse crescimento de streaming e a Disney fazendo aí 40 Star Wars, 50 sei lá o que mais e tipo e a gente ficar nesse estado de letargia, sabe? De ver qualquer coisa, nem sabe o que viu. Eu estou puxando para esse lado que é mais o que eu consumo e também é o nosso foco nos programas, assim, mas acho muito cada vez mais eu fico mais vendo como isso é importante, principalmente porque 90% que eu consumo no YouTube é ensaio cultural, de críticas culturais e como a gente troca às vezes com os canais, tem o The Take, o Renegade Cut, o Patrick Willems, a Lindsay Ellis, isso é tudo galera que tem uma visão crítica muito, muito foda e que questiona como as coisas são. Eu acho muito bom, eu acho que isso é um próximo passo, talvez até para qualquer coisa que a gente tenta desconstruir de sistemas de opressão, seja racismo, machismo, eu acho que a gente fala muito pouco do que a gente consumiu na vida que contribuiu para isso. A gente fica sempre no lugar comum de, sei lá, para falar de machismo, por exemplo, porque o homem não sabe se demonstrar emoções ou não conversa com os amigos, sabe? Eu acho que esse é um ponto zero da conversa. Tem o lado, outra camada que a gente não foi ainda, cara, vamos questionar tudo o que a gente absorveu na vida, o que a gente ouviu, o que a gente assistiu, o que a gente foi educado em todos os meios, em todas as instituições. Mas a gente está passando por esse processo, não é? Exato, é isso que eu estou falando. Esse ano a gente viu, por exemplo, a lista de 500 melhores discos da Rolling Stones, você viu? Não. Eles lançaram a lista de 500 melhores discos de todos os tempos e, assim, acho que o primeiro é o disco da Johnny Mitchell, saca? E aí, tipo, o disco da Lauren Hill está ali entre os 10, saca? Você vê ali um monte de disco de Cuba, disco da, sei lá, um monte de disco do Caribe, sabe, do País Africanos. A gente está passando por esse momento, saca? O problema é isso, né? Oi? De repensar a história, né? Recontar. Exatamente, exatamente. Não, então, é de um lado quanto do outro, né? Como assim? Ah, o lado que está ganhando aí, né? Tipo, o Trump caiu agora, mas Bolsonaro continua aí, um monte de outros líderes de extrema-direita também que têm toda essa coisa de recontar a história, né? De apagar a educação, apagar a arte, justamente porque... Ah, não custa lembrar que 2020 também foi o ano que o Roberto Alvim, ex-cara do teatro, que era um cara super bem visto, abriu o ano fazendo cosplay de Goebbels falando que a arte brasileira triunfará, reescrevendo ali na caruda. Oi? Nem lembrava que foi esse ano isso aí. Foi esse ano, foi em janeiro. Um negócio que, tipo, eu assisti aquilo e falei fudeu, fudeu, fudeu. A gente viveu isso, né? Nossa. Então, é muito isso. Eu acho que é muito fácil a gente ficar nesse... Aí, voltando, ligando os assuntos. ativismo de Instagram, de ficar fazendo post de gente falando, ah, sabe, só dos absurdos, mas, ao mesmo tempo, a gente não está questionando o que a gente está consumindo, sabe? O que forma a nossa maneira de pensar, o que a gente está... As pessoas que a gente ouve falar, quem que se ouve falar, sabe? Que entrevista você viu, o que você está lendo, que filme você está assistindo. Eu acho que é importante a cultura não ficar só no lugar do escapismo. E é cada vez mais... É um desafio cada vez maior porque agora a gente está nessa situação de merda, sabe? que a vida está tudo uma bosta, que a gente não consegue mais ter os rituais sociais, então a gente só quer escapismo o tempo todo, né? Assim, mas eu acho que tem que questionar isso. E a minha luta, pelo menos com meus amigos, assim, sempre que a gente entra em assunto, eu bato nessa tecla. Cara, tem muita coisa legal rolando de crítica cultural, a gente precisa disso, sabe? A gente precisa repensar. O caminho para desconstruir as coisas não é só ficar fazendo o que a gente faz. Atacando, julgando. É, ficar sendo reativo só, sabe? Não, a gente tem que ir mais a fundo, investigar, olhar tudo aquilo que a gente absorveu na vida, o que formou a gente. Eu acho que aí está a chave, sabe? E aí, citando o exemplo só na masculinidade, é uma coisa, sabe? Pô, tem tantas coisas, tantos filmes que a gente assistiu, os atores que a gente idolatrava, os filmes que o Harrison Ford fazia, que todo filme... Tem um canal também que é o Tado Pop Culture Detective, eu te falei já dele, né? Também tem um vídeo que é só analisando todos os papéis do Harrison Ford e ele é abusivo com as mulheres, sabe? E a gente não questionava isso. Vamos questionar isso agora. Enfim, eu acho... Vai embora, isso vale para tudo, vale para até... Como o racismo estava claro, explícito em filmes que passaram em tela quente, sabe? Coisa assim. É importante a gente olhar para trás para repensar as coisas agora. Os sapalhões, né? Nossa! Mas eu acho que tem outra coisa aí que conversa isso com o que você está falando, que é, tá, beleza, eu vou ficar aqui pregando para o convertido, eu vou ficar falando só para os meus amigos, eu não consigo mais ter relações com pessoas que cortei relações por conta de política ou por conta de outros tipos de atitudes que eu não concordo e tal, e realmente, eu particularmente não estou nesse lugar. Só que eu acho assim, a gente se ilude também ao achar que os nossos amigos estão todos no mesmo lugar que a gente, saca? É muito fácil você sacar um racismo ali escondido, você sacar ali uma homofobia, sabe? Ainda tem, a homofobia entre homens é tipo... É regra, saca? Tipo, a piada de falar você está meio viado, pô, pelo amor de Deus, cara, 2020 você está falando disso, cara? Para com isso. E eu acho que é importante isso, a gente falar na hora, saca? E aí sai dessa coisa teoricamente chata, vou botar mil aspas aqui, porque não é chata, a gente tem que ficar martelando isso, e vai para coisas que não são necessariamente chatas, que é, faz um exercício aí, cara, come melhor, saca? Dorme direito e aí volta para toda essa questão holística que a gente está sacando por conta da quarentena, que não adianta você ser um puto intelectual, você ser um cara que tem... leu pra caralho, tem lá... escreveu vários livros, tem uma moral, mas você é um cara machista. O que adianta você ser um... um cara superlegal, descolado, tem um monte de amigo, um monte de gente que gosta de você, se a tua saúde é uma merda porque você não faz nada? para a tua saúde melhorar, saca? É, é o que os grandes gurus, Alan Watts falava isso, a grande mudança social é interna, começa pela mudança interna, sabe? E é a mais fácil. É a mais desafiadora. Não, mas no sentido de ser a mais fácil, porque só depende de você. Você mudar o outro é muito mais complexo do que você mudar você. A gente não se vê. A gente não se vê, saca? E aí entra essa coisa da ideia de espiritualidade, eu acho que vai muito nisso, a gente repensar as coisas de maneira espiritual, não no sentido religioso, mas no sentido de conexão com as coisas e como as coisas estão interligadas. Eu trabalhei isso muito quando comecei yoga, você começa também a ver quando você come, você sentir mais o que aquilo afeta no seu corpo, e deixei de comer carne, sabe? Tudo isso, assim. E a sua relação com o mundo, a relação interna, como você também, você tem que estar bem para lidar com o mundo. Acho que é um trabalho eterno, não tem solução rápida, não tem remédio, mas é um trabalho, é um trabalho, sabe? E é uma coisa que eu tento estar sempre num caminho, para tentar trabalhar isso sempre, essa busca de curas internas, de trabalho espiritual mesmo. Com certeza. Não, e é justamente nisso que eu fico martelando um dos meus mantras, que é o Só Melhora, porque se você olha, de um jeito ou de outro, só melhora, sabe? Porque é isso, sabe? Você tem que aprender com os seus erros. Acho que, do ponto de vista, você nem precisa entrar nessa questão da espiritualidade também, enfim, nem vou abrir nisso aí, porque aí a gente sai de 2020. Como a espiritualidade também tem uma cara muito glamourizada, que faz com que a gente não perceba que a espiritualidade está em todos os campos, né? Tipo, ah, trocou a luz do trânsito, isso de alguma forma está ligado a você, saca? Mas, enfim, depois a gente bate esse papo aí. Não, é espiritualidade no sentido mais amplo, também é um termo mais simples, que é auto-consciência. É, mas acontece que a maioria das pessoas, quando falam em espiritualidade, já pensam, e lá vem o cara ligar um incenso, saca? E lá vem o cara me benzer, querer me levar para o terreiro, saca? Ou querer que eu tome o daime, saca? Não, pô, pelo amor de Deus, perceba o mundo ao seu redor e perceba a riqueza, a grandeza, cara. É isso, a gente não está sozinho nisso. Por mais que a gente esteja isolado dos nossos apartamentos, olha o mundo aí, cara. É o mundo todo, tem um monte de merda, tem um monte de merda, mas tem muita coisa boa. E o mundo só não está pior porque tem muita coisa boa acontecendo. Exatamente, exatamente. É isso, né, seu André? Acho que deu uma bela geral aí nesse 2020, que chega no fim, e 2021 com novidades assim e sai, né? Já demos aqui um teaser, mas não vamos entrar em mais detalhes aqui agora. Ainda tem algumas semanas, 10 dias de retrospectiva ainda pela frente, e aí voltamos na segunda quinzena de janeiro. Não, na segunda não, na segunda semana de janeiro com o Sinistar. A gente precisa até fazer a pauta da primeira edição. Mais um ano difícil pela frente aí, mas... A gente pelo menos sabe, entendeu? A diferença de 2020 para 2021 é que em 2020 a gente tinha muita esperança. Em 2021, a gente vai entrar ali com a guarda alta e assim, vamos aos poucos, isso aqui não vai ser de uma hora para a outra. Quem está achando que a vacina vai ser resolvida de uma hora para a outra, eu estou torcendo para daqui a um ano os idosos e os médicos terem sido vacinados. Se isso já aconteceu, já é uma grande vitória, saca? Maravilha. Depois pode vir a vacina para mim, eu consigo segurar mais um tempo aí que eu acho que tem pessoas que precisam mais. Se a gente está sofrendo, imagina quem trabalha no hospital, imagina quem tem mais de 60 anos que está achando que pode morrer a qualquer minuto. Não, com certeza. É, tomara que isso aconteça e que a gente, antes de gravar, a gente falou que essa pandemia provavelmente vai durar uns cinco anos, né? tomara que a gente esteja bem errado, mas... É, não acho, a questão dos cinco anos é muito mais do efeito da pandemia, porque é isso, eu acho que a gente vai ficar vendo pessoas andando de máscara por um bom tempo. É. A gente vai ficar mais assustado, ó, rolou um furto de tal coisa e tal, opa, caralho, então... E vacinação demora, é um processo, e tem esse monte de gente com negacionismo aí, então tudo isso atravanca o processo. Com certeza. Mas, gente, tem que se cuidar, cuidar do outro e tentar, de novo, não cair na complacência de consumir qualquer coisa, sabe? Eu estou batendo essa tecla. Agora são tempos desafiadores para isso, assim, não se renda o escapismo, vamos continuar, acho importante isso que a gente faz também, trocar ideia, continuar trocando conteúdo, buscando conteúdo e tentar espalhar isso de outras maneiras e tentar isso, achar espaços políticos, sabe? Político no sentido amplo, que não seja só ficar reagindo com o post no Instagram, você sabe? E nem ficar assistindo o Disney Plus. Tá certo. É isso. Obrigadão aí, André. Feliz Ano Novo. Nos vemos em 2021. Valeu. Valeu. Até o próximo vídeo. Valeu.